Então nós vamos aqui reafirmar o nosso compromisso, estamos trabalhando para que a gente consiga na tarde de hoje manter o veto, não tem nada acontecendo, muito pelo contrário, o projeto de lei aprovado com esse artigo, esse projeto ele só tinha um objetivo, garantir aos prefeitos e aos governadores as condições para pagar o salário dos servidores públicos. Foram 60 bilhões de reais garantindo recursos para o Caixa de Estados e Municípios, para o Caixa da Saúde de Estados e Municípios com esse objetivo, para que a saúde pudesse ampliar as suas despesas e que o salário dos servidores públicos fosse garantido. Legenda Adriana Zanotto